Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como se prevenir de raios nesse período de inverno amazônico? Vero Peso completa 388 anos de história. Como funciona a estação de tratamento do Lago Bolônia? Terceiro setor terá novas regras a partir de julho. Igreja de Belém celebra o centenário de nascimento de Dom Alberto Galdêncio Ramos. E no nosso bate-papo musical, o cantor e compositor Pedro César. Hoje é sexta-feira, 27 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. Para fomentar a economia paraense, as micro e pequenas empresas e empreendedores individuais contam com o incentivo do Banco da Amazônia, que somente ano passado investiu mais de 7 bilhões e 400 milhões de reais no Pará. Para este ano, foram ampliadas e criadas novas linhas de créditos. Mais de 7 bilhões de reais foram investidos pelo Banco da Amazônia na economia paraense em 2014. Os recursos foram aplicados em grandes e pequenas empresas do Pará. Parte também foi destinada a empreendedores individuais. Para prestar contas do investimento no Estado, ano passado, o banco reuniu representantes do governo do Pará. Dos 7 bilhões e 400 milhões injetados na economia regional, 6 bilhões foram para recursos de fomento. Ou seja, investido em empresas como a de Elba Magave, sócia de um centro educacional em Ananhe Deua. Com investimento e com gestão focada em qualidade, sustentabilidade, com responsabilidade, a gente dobra 100% de atendimento pela satisfação dos nossos clientes, pelos resultados verificados na vida dos estudantes. E a gente precisa de dinheiro para crescer, para desenvolver, para investir tanto em estrutura como em qualificação. E esse foi o grande benefício e apoio que o Banco da Amazônia nos proporcionou. Na linha de produtos siderúrgicos, seu Garcia conseguiu apoio para ampliar a empresa. Consegui ampliar os funcionários, mais gente para trabalhar, consegui aumentar o meu número de clientes e consegui fazer uma parceria bem melhor com o banco que eu não tinha antes. E com o Banco da Amazônia, para mim, foi muito útil para poder a minha empresa crescer. Segundo dados do Banco Central, a participação do Banco da Amazônia representa 67% dos investimentos em linhas de crédito na região. Nós somos o braço do governo federal, o braço de crédito, do fomento. Cumprimos nos últimos anos com o orçamento total de recursos. Todo o acompanhamento que nós fizemos demonstra que a ação creditícia do banco tem gerado benefícios do ponto de vista de incremento de impostos, do ponto de vista de geração de emprego e renda, de respeito ao meio ambiente. E o banco também tem gerado resultados, ou seja, não é um peso para a sociedade, ao contrário, ele consegue gerar resultados para se capitalizar, continuar crescendo e melhorando a cada dia. O principal repasse de recursos é feito através do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO. Por meio do FNO, as micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais paraenses receberam, ano passado, mais de 323 milhões de reais. Esses recursos foram investidos para desenvolver as empresas, melhorando, assim, a competitividade no Estado e a cadeia produtiva desses produtos. E para este ano de 2015, o Banco da Amazônia já prevê investimentos na ordem de 362 milhões voltados a este setor. Para adquirir o recurso, basta se dirigir a uma agência do banco. Este ano foi criado o Programa de Financiamento em Apoio à Agricultura de Baixo Carbono. É para incentivar o uso de projetos com técnicas sustentáveis em projetos agropecuários e florestais. Os empresários, de maneira geral, eles têm uma necessidade e não têm um recurso para realizar aquele sonho, aquele investimento, capital de gira. Então, eles recorrem à instituição financeira. O Banco da Amazônia oferece um crédito mais barato do mercado, com prazo compatível com esse investimento que o empreendedor vai utilizar, razão pela qual o Banco da Amazônia é responsável na região em torno de 50% do crédito na região. Então, essa é a importância. O banco vai entrar com recurso financeiro para realizar aquela necessidade de investimento, ampliação, modernização ou a implantação de uma nova unidade de negócio. Encerra hoje o prazo para o pagamento sem multa do licenciamento de veículos com placas de final 02, 22 e 32, junto ao Departamento de Trânsito do Pará. O boleto do tributo pode ser acessado no site do órgão. Ao quitar o licenciamento, o proprietário recebe o certificado de registro e licenciamento de veículos, documento de porte obrigatório para transitar nas vias sem risco de problemas com a fiscalização dos órgãos de trânsito. E o DETRAN do Maranhão divulgou o edital do processo seletivo simplificado para a contratação emergencial de examinadores de trânsito. São 70 vagas. Carolina Guimarães tem mais informações. As oportunidades são para profissionais em qualquer nível superior que tenham no mínimo 21 anos e também carteira de habilitação na categoria que será analisada. Também é importante que ele não tenha sofrido nenhum tipo de penalidade nos últimos 12 meses tenha feito um curso para examinadores de trânsito. A carga horária é de 40 horas semanais com um salário de R$ 4.400. As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 5 de abril. A taxa é de R$ 50. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Neste período de fortes chuvas, alagamentos e enchentes é mais frequente a incidência de raios na região amazônica. Nesta reportagem você vai acompanhar como os raios se formam e como evitar acidentes com as descargas elétricas. Os raios são uma das mais fortes manifestações da natureza. Em uma fração de segundos podem produzir uma carga de energia de cerca de 200 mil amperes. Os raios se formam a partir da descarga em nuvens carregadas, em especial nuvens do tipo cúmulo nimbus, e podem ser de vários tipos. Em especial os raios que mais atingem as instalações e a população em geral são os raios do tipo nuvem solo, são aqueles que se formam na nuvem e se dirigem ao solo. Os raios podem ser percebidos de três formas diferentes. As duas mais comuns são o relâmpago, que é a luz produzida pelo raio, e o trovão, o som do raio. Você pode perceber pelo som, que seria o trovão, que você só consegue captar para raios que ocorrem a distâncias inferiores a 20 quilômetros. Você pode perceber pela luz, que seria o relâmpago, que a maioria de nós conhece, e você pode perceber os raios pela emissão eletromagnética que eles originam. Então, os sistemas de detecção de descargas que são utilizados pelo CIPAM trabalham com essas emissões. Na região amazônica, a incidência de raios e a frequência com que essas descargas elétricas ocorrem depende da época, neste período em que a região vivencia o inverno, a maior incidência. A incidência dos raios na nossa região é uma das mais altas a nível mundial, devido ao clima, que é tropical, e com a presença de nuvens como no Nimbus bastante frequente. Mas você pode dizer que a frequência dos raios é maior no período chuvoso, de dezembro a maio, e se você olhar ao longo do dia, ela vai estar também maior no período das 14 às 18 horas. Um raio dura, em média, meio segundo. Os efeitos da corrente dependem de onde ela irá cair. Por isso, é importante se proteger. Ficar num terreno descampado durante uma tempestade é uma situação de alto risco. Então, é preciso procurar um abrigo, em especial uma instalação, uma casa, uma residência que tenha proteção. Evitar, por exemplo, ficar próximo a estruturas, por exemplo, um poste ou uma árvore. Principalmente árvores são bastante perigosas, porque elas, no caso da incidência de raios, a pessoa vai correr um risco bastante grande. Então, são muitos os casos de acidentes. pessoas, por exemplo, que estão coletando frutos na mata e que sofrem acidentes por raios, ou pessoas que estão na praia, ou em garapé, ou mesmo jogando futebol em períodos de tempestade. E você acompanha agora a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em São Luís, no Maranhão, o tempo promete ser fechado. O sol ficará encoberto com possíveis pancadas de chuva pela tarde. A temperatura máxima é de 32 graus e a mínima 25. O final de semana em Belém vai de nublado encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. O termômetro marca a máxima de 33 graus e a mínima de 23. E em Macapá, no estado do Amapá, o tempo será encoberto com pancadas de chuva. O termômetro aponta a máxima de 33 graus e a mínima de 24. Hoje o Vero Peso completa 388 anos de história. Um espaço de socialização, convivência e amizade. Um lugar onde os clientes tornam-se amigos. Em seus quase 400 anos, conheça a história de pessoas que constroem o dia a dia da maior feira da América Latina. São pouco mais de 8 horas da manhã. O dia já começou a esquentar. A movimentação aqui no Vero Peso também. Mas tem gente que já está aqui desde muito cedo, desde 5 horas da manhã, como o seu Antônio Silva, que está aqui ao meu lado. Seu Antônio, são mais de 40 anos de Vero Peso. 48, 48 anos. O senhor chega aqui 5 horas da manhã. Como é a sua rotina? A rotina é arrumar a barraca e esperar o cliente. Agora o Vero Peso hoje está completando 388 anos. Ele é de suma importância para a sua vida, porque na verdade todo o seu sustento sai daqui. Verdade. Tudo é daqui, graças a Deus. Tenho duas casas. Tenho casa no Guamá, tenho outra família. Tenho duas famílias. Só de Vero Peso. O ponto forte do Vero Peso é a feira. E falar em feira é comprar verduras, legumes e frutas. E o Valdeci trabalha aqui no Vero Peso, é uma barraca de frutas há 5 anos. Valdeci, você gosta de trabalhar aqui no Vero Peso? Gosto demais. Aqui é a minha segunda casa. Agora você começou aqui depois que largou o emprego e veio para cá. Está valendo a pena? Está demais. Essa rotina aqui, já me acostumei nessa rotina aqui. Agora eu estava vendo aqui alguns clientes, ainda é cedo, mas alguns clientes já vêm, olham as frutas. Vocês têm todo um processo de propaganda. Vocês explicam para o cliente quando a fruta está boa, quando não está boa? Tem uma questão de transparência com eles? É, tem. Tem os que não são meus fregueses, já no caso venho comprar a primeira vez, aí já pergunto. Mas quem já está acostumado a comprar comigo, já nem precisa. Só chegar quem escolhe é eu. Já deixo na minha mão. E hoje é aniversário do Vero Peso. O que você diria para os feirantes que trabalham aqui e para as pessoas que passam por aqui? É uma feira de... Não tem nem explicação para o Vero Peso. Todo mundo que vem para cá acha bom. O de fora, o que mora aqui, tudo de bom. Na hora do almoço, o Vero Peso também assume grande importância. Dona Maria está aqui ao meu lado, ela trabalha há 27 anos aqui, vendendo refeição, né, Dona Maria? Isso. Daqui que a senhora tirou seu sustento. É, com certeza. Comecei a trabalhar aqui com 19 anos. Era bem novinha. Agora aqui o meu irmão comprou para mim, né? Aqui é meu agora. Bacana. E a senhora já tem aqueles clientes certos? As pessoas que trabalham aqui também, as pessoas que vêm de outros lugares? Tenho. Tenho da França, tenho da Argentina, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, todo lugar. Nossa, e como é que a senhora trata os seus clientes? Para conseguir a sua fidelidade? Ah, muito bem, né? Trata eles muito bem. E aí, eles gostam da refeição. Chiclete com banana são mais fregueses. Vir no Ver o Peso é ter certo de que vai levar o almoço para casa. Seu Eugênio trabalha aqui há mais de 30 anos, vende camarão. Seu Eugênio, muita gente compra aqui? É, tem bastante gente que compra. Aqui as pessoas encontram de tudo. Tem farinha lá atrás, tem comércio, tem carne, tem peixe e tem o camarão. O senhor trabalha aqui há mais de 30 anos, o senhor estava me dizendo. Essa questão dos valores do camarão, elas mudaram bastante, no caso? Foi demais. E está mais caro? Muito, muito. A gente já não tem louco. Trabalha só, nem dá para comer mais. Mas foi daqui que o senhor tirou todo o seu sustento durante todo esse período? Tinha que tirar. E agora não está mais dando para tirar. Então hoje, no aniversário do Ver o Peso, o que o senhor desejaria nesse momento? É, que o Ver o Peso renovasse o comportamento ideal, para que a gente pudesse viver melhor. Parabéns, Ver o Peso! E para comemorar o aniversário do Ver o Peso, a população pode contar com serviços e atendimentos promovidos pela Defensoria Pública. Carolina Guimarães tem mais informações. São muitos os serviços oferecidos à população. E quem vai falar sobre ele é o defensor José Arruda, que está aqui ao meu lado. Defensor, o que as pessoas vão encontrar? Que atendimentos as pessoas vão encontrar aqui? Hoje a Defensoria do Pará está participando deste dia comemorativo dos 388 anos do Ver o Peso, trazendo para a população que frequenta aqui o Ver o Peso, para os trabalhadores que fazem o dia a dia aqui, desse maior cartão postal da cidade, serviços de cidadania, que vai desde a emissão de documentos, certidão de nascimento, retificação de registro civil de nascimento, de óbito, de casamento, e orientação jurídica em geral. Agora, é por senha, esse atendimento vai até as 14 horas, é por senha aqui? Exatamente. As pessoas que vão chegando e precisando do atendimento, elas serão atendidas mediante a senha, que até as 14 horas a gente pretende esgotar todas as pessoas que procuraram nosso atendimento aqui no Ver o Peso. Qual a importância de oferecer todos esses serviços à população? A população do Ver o Peso, principalmente os trabalhadores, tem dificuldades em se deslocar até a Defensoria, porque trabalha o dia todo aqui no Ver o Peso. Então, nesse dia, a gente optou por trazer até o Ver o Peso, vir até aqui, prestar esse serviço que eles necessitam. Se, de repente, quem não conseguir aqui, pode procurar a Defensoria? Exatamente. O acesso à Defensoria pelo 129 vai estar aberto sempre. Todas as pessoas que precisarem da assistência jurídica, da assistência da Defensoria, podem acessar a instituição pelo telefone 129. Muito obrigada, doutor, por suas informações. Lembrando, então, que o atendimento encerra às 14 horas de hoje. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição como funciona a estação de tratamento do Lago Bolônia. Terceiro setor terá novas regras a partir de julho. Igreja de Belém celebra o centenário de nascimento de Dom Alberto Galdêncio Ramos. E o bate-papo musical com o cantor e compositor Pedro César. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de água. A estação de tratamento da Companhia de Saneamento do Pará, a Cozampa, no Lago Bolônia, processa diariamente 415 milhões e 200 mil litros. Esse volume de água abastece toda a região metropolitana de Belém. Nossa equipe foi conhecer como funciona esse processo. A água tratada aqui é distribuída para quatro setores de abastecimento que fornecem água para toda a região metropolitana de Belém. Segundo a Cozampa, o volume de água tratado aqui tem capacidade de abastecer o dobro dessa área. Problemas de falta de água e escassez são explicados pela existência de vazamentos não localizados ao longo do sistema. O processo de tratamento da água, ele inicia com a captação de água no rio Guamá. Nós fazemos uma captação de uma quantidade de água no rio, transferimos para os lagos Água Preta e Bolônia e em seguida a água é direcionada aqui para a estação de tratamento de água que recebe o mesmo nome do lago, que é Bolônia. Aqui nós fazemos então os processos de coagulação com aplicação de produtos químicos que tem essa propriedade coagulante. Em seguida a água passa por uma etapa de mistura lenta, que é a floculação, para que as partículas possam se aglutinar. Em seguida a água é direcionada aos tanques de sedimentação, onde vai haver a separação de toda essa impureza junto com o produto químico que foi adicionado, uma separação física por sedimentação, onde você já consegue cerca de 80% do processo de clarificação da água, você consegue operacionar na fase de sedimentação. Em seguida a água passa por filtros, ocorrendo então o processo de filtração, onde a clarificação da água é concluída. A Companhia de Saneamento do Estado do Pará é responsável pelos serviços de tratamento de água e de esgoto no Estado. Atualmente 6% da população de Belém recebe o serviço de tratamento de esgoto. Já o serviço de tratamento de água chega a 60% da população urbana do Estado do Pará e a 95% da população de Belém. Todos os dias são processados aqui, por hora, 17 milhões e 400 mil litros de água. 12 tanques de 500 metros quadrados cada um e outros 12 de 120 metros quadrados são utilizados em duas etapas do tratamento. A incidência de luz na água causa a formação de lodo nas paredes dos tanques, mas não causa contaminação. Por isso, essas etapas dispensam cobertura. Após a filtração, a água tratada, pronta para distribuição, fica armazenada em tanques fechados. A Cozampa não realiza reaproveitamento de água. Um projeto de reutilização da água usada na lavagem dos filtros e na limpeza dos tanques, aguarda a aprovação de recurso para implantação. Temos apenas o projeto em fase de captação de recurso para a construção de uma UTR, uma unidade de tratamento de resíduos. Com essa unidade construída, toda a água utilizada no processo de tratamento, ela vai passar por um tratamento específico e volta para o processo. Seria, então, um reaproveitamento de uma grande parte da água de processo. E agora vamos falar da greve dos profissionais em educação. A exemplo do que está ocorrendo em praticamente todo o Estado, os professores da rede estadual em Marabá, Sudeste e Paraense, também aderiram à paralisação para forçar o governo do Estado a garantir direitos mínimos à categoria, principalmente o pagamento do piso salarial nacional da categoria. A greve em Marabá foi deflagrada depois da Assembleia Geral dos Professores na última quarta-feira. Com a paralisação, 16.500 estudantes do ensino médio das 21 escolas estaduais em Marabá ficarão sem aula. Em julho deste ano, passa a vigorar no Brasil o marco regulatório do terceiro setor. Para esclarecer gestores de entidades como fundações e ONGs sobre as novas regras de atuação, o Ministério Público do Pará promove uma reunião com a participação dos dirigentes dos órgãos de fiscalização. No Pará, existem cerca de 6 mil instituições enquadradas no terceiro setor. São organizações não governamentais que também podem ser classificadas como fundações ou entidades. O Ministério Público, através da promotoria de tutela de fundações e entidades de interesse social, fiscaliza o trabalho dessas entidades e, principalmente, orienta para que as mesmas se adequem à legislação. Toda entidade não tem fins lucrativos, mas ela tem que desenvolver uma atividade econômica. Para fazer o mínimo de trabalho para que ela se propõe, sabe você, sabe eu, sabemos todos nós, que precisa desse aporte financeiro. Senão, ela vai ficar de fora de toda essa regulamentação que está por vir. E essa regulamentação é necessária porque, como a imprensa noticia, é muito comum e, infelizmente, o desvio de finalidade de determinadas ONGs, que, ao invés de servir a um planejamento de cidadania, descambam e destrilham das suas finalidades e, muitas vezes, provocando verdadeiros danos coletivos quase que irreparáveis, no caso da saúde, no caso da educação. Para orientar as entidades, anualmente, o Ministério Público promove um seminário sobre o terceiro setor. Este ano, antes do evento, a promotoria reunirá os órgãos de fiscalização e os gestores das fundações para definir os temas que serão abordados durante o seminário. A reunião preparatória será realizada aqui no auditório do prédio-sédio do Ministério Público do Pará, localizado na rua João Diogo, em Belém. Devem participar, principalmente, os presidentes das entidades ligadas ao terceiro setor. A reunião será na próxima terça-feira, dia 31, de 9 da manhã ao meio-dia. O promotor explica que a participação é importante, principalmente porque, em julho deste ano, será aplicada a lei que regula o terceiro setor. É uma lei nova, é uma lei que vai, por exemplo, afetar não só a vida das entidades do terceiro setor, mas, sobretudo, as emendas parlamentares dos senhores deputados estaduais e dos vereadores. Porque, por exemplo, é da atividade normal do parlamentar, ele conseguir emendas parlamentares para aquela entidade desenvolver um certo trabalho. Então, se essa entidade não estiver enquadrada dentro dessa nova lei, não adianta um deputado ou um vereador conseguir uma emenda parlamentar se aquela entidade, para quem foi destinada, não estiver adequada perante a nova lei. E a reunião preparatória do terceiro setor será realizada dia 31 de março, das 9 da manhã ao meio-dia, no auditório do Ministério Público. E para se inscrever, basta acessar o site www.mppa.mp.br. O município de Santarém, Oeste do Pará, registrou, no período de janeiro, até esta última terça-feira, 12 notificações de leptospirose. Deste total, dois foram confirmados e um resultou na morte de uma pessoa. Os dados foram divulgados pela Divisão de Vigilância em Saúde. Em 2014, 13 casos confirmados, sendo um com morte. A leptospirose é transmitida pelo contato acidental de humanos com a urina de animais, como ratos. Geralmente, o contágio ocorre por meio da água e da lama das enchentes ou de córregos, esgotos e fossas. No dia 30 de março, a Igreja de Belém celebra o centenário de nascimento do sétimo arcebispo de Belém. Dom Alberto Galdêncio Ramos dedicou sua vida ao trabalho da Igreja na Amazônia. Dom Alberto Galdêncio Ramos nasceu no dia 30 de março de 1915 na cidade de Belém, capital paraense. Desde muito novo, mostrava a dedicação à igreja e o amor aos irmãos. A infância de Dom Alberto Ramos foi como a de muitos paraensos, no seio da família, rodeado de amor e de carinho. A mãe da Norora foi quem catequizou ele e também seus outros nove irmãos. O Alberto era o mais velho, mas parecia ter nascido com essa tendência de querer ser padre. Dom Alberto Galdêncio Ramos estudou no Colégio Paz de Carvalho e no Colégio Nossa Senhora de Nazaré dos Irmãos Maristas. Ordenou-se sacerdote aqui mesmo em Belém, no dia 1º de outubro de 1939, por Dom Antônio de Almeida Lustosa, na Catedral Metropolitana, mesmo lugar onde hoje está sepultado. Foi secretário de Dom Jaime, cardeal de Barros Câmara e vigário-geral de Dom Mário de Miranda Vilas Boas. Aos 33 anos de idade, foi eleito bispo do Amazonas e, aos 36, arcebispo de Manaus. Mas no dia 9 de maio de 1957, foi nomeado arcebispo de Belém, sendo o segundo paraense e o único belemense a ocupar o sóleo arquebiscopal de Belém. Em 1981, Dom Alberto Ramos reabriu o Seminário Maior com os cursos de Filosofia e Teologia, funcionando no Seminário São Pio X em Ananindeua. Ele participou da vida e da formação de muitos sacerdotes, como cura da Catedral Metropolitana, padre Gonçalo Vieira. Eu passei a ter um contato, assim, direto com Dom Alberto Galdêncio Ramos, a partir da década de 70, era aluno do Colégio São José em Castanhal e já pertencia ao grupo dos coroínas naquela época e também da Cruzada Eucarística da Paróquia de São José em Castanhal. E ele frequentava muito, visitando o interior, as paróquias do interior, e Castanhal era um referencial, um ponto de parada, de descanso. Ali eles paravam para almoçar, descansar, e eu estava sempre ali pela paróquia. Dom Alberto Ramos esteve presente, mesmo sem perceber, na vida de padre Gonçalo e foi instrumento de Deus no trilhar dos seus caminhos. No dia 30 de janeiro, fui crismado por Dom Alberto também em Castanhal. E naquele mesmo ano, eu entrei no seminário, né? Fui ordenado sacerdote também por Dom Alberto. Foi Dom Alberto que me ordenou padre. E ainda era diácono quando Dom Alberto me convidou para ser sancheler da Cúria, né? Então, eu trabalhei na sanchelaria da Cúria e como secretário dele. E foi muito boa essa experiência. Depois, nessa experiência como secretário, no contato cotidiano com ele, lá no arcebispado, despachando os documentos, aquilo foi estreitando cada vez mais o nosso laço de amizade, né? Dom Alberto Galdêncio Ramos esteve como bispos auxiliares Dom Milton Correa Pereira, Dom Alano Maria Pena e Dom Tadeu Henrique Proste. E como arcebispo coadjutor com direito à sucessão, Dom Vicente Joaquim Zico, que hoje é arcebispo emérito da arquidiocese de Belém. Santo padre João Paulo II, por providência de Deus, achou de me nomear arcebispo coadjutor de Dom Alberto em Belém. Fui ordenado pelo Papa mesmo em Roma e Dom Alberto foi daqui a Roma para participar da ordenação. Ficou hospedado na nossa casa da congregação e tive a oportunidade de ir ao quarto dele para conversar sobre Belém. Foi aí que comecei a conhecer Belém. Vim para Belém e fiquei nove anos como coadjutor, com direito à sucessão, mas coadjutor, portanto, Dom Alberto sempre o arcebispo de Belém. Dom Alberto Ramos era um homem ativo que deixou muitas contribuições para a sociedade paraense. Foi membro da Academia Paraense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Pará e do Conselho Estadual de Cultura. No dia 4 de julho de 1990, o sétimo arcebispo metropolitano de Belém renunciou ao governo pastoral da arquidiocese. Com a saúde abalada, internou-se no Hospital da Venerável Ordem Terceira, onde veio a falecer no dia 26 de novembro de 1991. Seu corpo foi velado na Basílica de Nazaré e, no dia seguinte, trasladado para a Catedral Metropolitana, onde foi sepultado no lado direito do altar de Nossa Senhora das Graças, um desejo seu. Música O projeto Concertos Didáticos 2015 terá início nesta sexta-feira no Teatro da Paz, no bairro da Campina, aqui em Belém. O musical tem a apresentação de grupos artísticos da Fundação Carlos Gomes. A plateia do espetáculo será formada por estudantes de dez escolas públicas da região metropolitana. O objetivo é fazer a aproximação do público infanto-juvenil ao universo musical e também proporcionar o contato com grandes instrumentistas paraensas, além de despertar o interesse pela música. As apresentações serão realizadas pelos grupos Muiraktan Jazz e Orquestra de Choro, o Irapuru. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. Neste mês de março, no Cine Líbero Luchardo, acontece uma sessão de filmes. Neste sábado, o clássico Cerimônia de Casamento, de Robert Altman, estará em cartaz. A sessão acontece às quatro da tarde e a entrada é franca. Para quem gosta de fotografia, segue aberta no Museu de Artes de Belém a exposição Ver o Peso. Estão amostras do público registros das memórias do mercado de Belém. É de terça a sexta-feira e funciona das dez da manhã às dezoito horas. Sábado, domingo e feriados é de nove da manhã à uma da tarde. A exposição ficará aberta até o dia 27 de abril e a entrada é franca. E em comemoração aos 144 anos da Biblioteca Arthur Viana, estará aberta a partir de hoje a exposição de fotos Mário de Andrade e a Amazônia. A exposição pode ser vista no segundo andar da biblioteca e funciona a partir de hoje de oito e meia da manhã até às dezenove horas. No sábado, a exposição segue até às quatorze com entrada franca. No bate-papo musical de hoje, vamos conversar com o cantor e compositor Pedro César. Caroline Guimarães conversou com o artista sobre sua trajetória e planos futuros. Pedro César Ribeiro tem mais de 40 anos de carreira, uma produção cultural gigantesca, uma grande contribuição, na verdade, para a cultura na Amazônia. E é ele que participa do nosso bate-papo musical desta sexta-feira. Nos deu essa alegria, Pedro. Muito obrigada por isso. Muito obrigado a vocês também, aqui da Rede Nazaré, pelo carinho, né? E dizer para vocês que eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos e também estamos. São mais de 40 anos de história. Você me disse que em 69, que você lembra, você já começou isso. Como foi esse início? No ano de 69, eu tinha 17 anos e eu ganhei um concurso de conjuntos que esteve no Arraial de Nazaré. Eu fui o melhor cron, né? O conjunto lá da Escola Salesiana, da Sactamento, tirou em segundo lugar, que era o conjunto que eu cantava, né? Então, desde muito tempo, eu me profissionalizei como um músico aqui em Belém. E tenho muito orgulho de... E essa cidade aqui, tenho o maior amor por ela, que foi nela que eu aprendi. Eu aprendi a ser aprendiz. Agora você é cantor e você é compositor também. E você canta outras composições e também suas composições são cantadas por outras pessoas. Como é essa relação? Sim, eu... As minhas músicas... Eu componho assim crônicas na minha vida. Às vezes eu demoro oito meses para fazer uma música. Quatro meses, assim. Eu aprendi isso com o Rui Barata. Ele sempre dizia que a gente tem que construir primeiro as imagens das músicas. E gosto também que cantem as minhas músicas, né? Essa pergunta é só interessante. Então, o importante é que o artista tenha na cabeça uma coisa. Que ele está sempre aprendendo, né? Porque às vezes as pessoas se empolgam muito com essa coisa de... Com a preocupação de ser famoso e esquece de aprender a viver, né? Aprender a estudar mesmo, né? Aprender com a vida mesmo, né? Então, eu sou um autodidata na música. Mas o Sebastião Tapajós que brinca, né? Mas o Pedrinho é um autodidata, mas ele só gosta de estar perto dos bons músicos, né? Então, eu tenho essa alegria de ter convivido aqui em Belém com essas pessoas que foram meus mestres. E os braços de sustentos, de sinapeno e dormindo, das águas do Guajará. E Belém em tuas cheias, é terra de tuas beiras, lugar do teu encostar. Agora, em abril de 2013, você lançou o Igarapé dos Currais. E você está ainda nesse processo de mostrar, já fez shows em outros lugares. Esse trabalho ainda vai ser divulgado aqui em Belém e existe também a produção do DVD dele. Sim, também. Eu ainda não lancei o trabalho, o CD aqui em Belém. Esse ano de 2015, que eu vou tirar para fazer esse trabalho aqui em Belém. Esses dois anos, em 2014, lá no Amazonas, né? E aquela região do oeste do Pará, que eu já trabalhei, Santarém e tudo. E agora eu vou ficar aqui nessa região, vou fazer em Belém. Até julho, né? Vou ficar fazendo esse trabalho aqui. Até no começo de julho, né? Vamos lançar aqui em Belém o DVD, o CD. E o espetáculo, eu quero fazer uma homenagem para Belém. que vai se chamar Saudades de Belém. Jamais esqueceriam de voltar E as moças do interior, quando os barcos vão voltar Do Acarai, do Mujú, da Cantiz e do Guamá E os braços de sustento, de Sinabene e Tormento Muito obrigada por sua participação aqui conosco. Foi um prazer muito grande conversar com você nesta sexta-feira. Prazer muito grande. Olha, eu queria agradecer o carinho da Rede Nazaré Por essa ideia de fazer, agradecer essa parceria comigo Comigo, de a gente juntos divulgar a nossa cultura da Amazônia Para mim é uma felicidade muito grande Eu agora vou passar quatro meses fora do Brasil, na Europa Divulgando a nossa cultura E o trabalho de vocês vai ajudar muito nessa divulgação E a nossa função justamente é essa A gente procurar construir um mundo um pouquinho mais sensível Já está valendo pena a gente viver Com certeza, nós é que agradecemos O nosso bate-papo desta sexta-feira fica por aqui Quem quiser conferir esse bate-papo com Pedro César Ou então as reportagens exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias Pode acessar o nosso site que é www.fundacionazaré.com.br Ou então a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui Tenham todos um excelente final de semana E até segunda-feira Eu vou convidar a minha tribo Para ficar no lugar antigo Para o mundo declarar Declarar Nada de queimada, derrubada A vida agora é respeitada A vida agora é o nosso site que 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 é o 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 site Obrigado.